Uma estudante de apenas 18 anos morreu após ser atropelada por um veículo. Ela estava na carona de uma moto cujo condutor tem apenas 17 anos. Apesar de ele não ser habilitado, o acidente foi provocado pelo motorista do veículo, que fugiu sem prestar socorro às vítimas. Com a batida, a moto que Maiara Varela estava foi arremessada contra um muro de uma residência e ainda teria batido em um poste de rede elétrica. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Isso aconteceu na madrugada de ontem, em Balneário Camboriú. É mais uma morte provocada pelo desrespeito no trânsito.